Ed, T3DD, Ed, eu não sou tão sede, porque vejo tarde Te conheci quando era pequeno, te apaziou o dia inteiro O Adalberto não tentou falar, e eu não pensei fácil em me acabar Sei que tô lembrando voar, minhas memórias sempre foram boas Então não faz o leves da vergonha, senão eu te faço a vida pede T3DD, Ed, eu não sou tão sede, porque vejo tarde Eu não sei se tu já percebeu, já tô com óculos do mundo que nem se foge a rede nem meu Tá ocupado se eu não viu, mas não dê like e você nem me botei Então já pega esse óculos do live Ed, T3DD, Ed, eu não sou tão sede, porque vejo tarde Então já pega esse óculos do live Eu posto vídeo quase todo dia, eles sempre me clandam um pouco de alergia Talvez um pouco de entropia, mas ainda assisto porque vale a pena, tá parecendo T3DD, Ed, eu não sou tão sede, porque vejo tarde T3DD, Ed, eu não sou tão sede, porque vejo tarde Eu te conheci quando era pequena, que eu fazia o dia inteiro O Adalberto não tentou falar, e eu não pensei fácil em me acabar Sei que tô lembrando voar, minhas memórias sempre foram boas Então não faz o leves da vergonha, senão eu te faço a vida pede T3DD, Ed, eu não sou tão sede, porque vejo tarde Então já pega esse óculos do live Então já pega esse óculos do live Ed, T3DD, Ed, eu não sou tão sede, porque vejo tarde Então já pega esse óculos do live T3DD, Ed, T3DD, Ed, eu não sou tão sede, porque vejo tarde Eu te conheci quando era pequena, que eu fazia o dia inteiro O Adalberto não tentou falar, e eu não pensei fácil em me acabar Sei que tô lembrando voar, minhas memórias sempre foram boas Então não faz o leves da vergonha, senão eu te faço a vida pede T3DD, Ed, eu não sou tão sede, porque vejo tarde T3DD, Ed, eu não sou tão sede, porque vejo tarde Então já pega esse óculos do live T3DD, Ed, eu não sou tão sede, porque vejo tarde Eu te conheci quando era pequena, que eu fazia o dia inteiro O Adalberto não tentou falar, e eu não pensei fácil em me acabar Sei que tô lembrando voar, minhas memórias sempre foram boas T3DD, Ed, eu não sou tão sede, porque vejo tarde Eu te faço a vida pede, T3DD, Ed, eu não sou tão sede, porque vejo tarde Ei, eu não sei se cê já percebeu, já tô com óculos do botulim, foia a rede nem meu Tá mal ocupado cê não viu, eu tô comendo um like e você nem me botar Então já pega esse óculos do live T3DD, Ed, eu não sou tão sede, porque vejo tarde Então já pega esse óculos do live T3DD, Ed, eu não sou tão sede, porque vejo tarde Eu te conheci quando era pequena, que eu fazia o dia inteiro O Adalberto não tentou falar, e eu não pensei fácil em me acabar Sei que tô lembrando voar, minhas memórias sempre foram boas Eu te faço a vida pede, T3DD, Ed, eu não sou tão sede, porque vejo tarde Ei, eu não sei se cê já percebeu, já tô com óculos do botulim, foia a rede nem meu Tá mal ocupado cê não viu, eu tô comendo um like e você nem me botar Então já pega esse óculos do live T3DD, Ed, eu não sou tão sede, porque vejo tarde Então já pega esse óculos do live T3DD, Ed, eu não sou tão sede, porque vejo tarde Eu te conheci quando era pequena, que eu fazia o dia inteiro O Adalberto não tentou falar, e eu não pensei fácil em me acabar Sei que tô lembrando voar, minhas memórias sempre foram boas Então já pega esse óculos do live T3DD, Ed, eu não sou tão sede, porque vejo tarde T3DD, Ed, eu não sou tão sede, porque vejo tarde Eu te conheci quando era pequena, que eu fazia o dia inteiro O Adalberto não tentou falar, e eu não pensei fácil em me acabar T3DD, Ed, eu não sou tão sede, porque vejo tarde Sei que tô lembrando voar, minhas memórias até me foram boas Tenho que ter vontade de me avisar vergonha, senão eu te faço a vida pede T3GD EG, eu não sou tão sad, porque eu vejo tarde Eu não sei se cê já percebeu, já tô com mal com os dois, tô com tudo ninho Olha a regra nem meio, tava ocupado, cê não viu Melhor me dar like, você nem me botar Então, já pega esse rock, eu tô do lado T3GD EG, eu não sou tão sad, porque eu vejo tarde Então, já pega esse óculos do lado Posta vídeo quase todo dia, ele sempre me prende um pouco de alentia Talvez um pouco de entropia, mas ainda assiste porque vale a pena, só prazer T3GD EG, eu não sou tão sad, porque eu vejo tarde Eu te conheci quando era pequena, te avancei o dia inteiro T3GD EG, eu não sei se cê já percebeu, já tô com mal com os dois, tô com tudo ninho Olha a regra nem meio, tava ocupado, cê não viu Melhor me dar like, você nem me botar Então, já pega esse rock, eu tô do lado T3GD EG, eu não sou tão sad, porque eu vejo tarde Então, já pega esse óculos do lado T3GD EG, eu não sou tão sad, porque eu vejo tarde T3GD EG, eu não sou tão sad, porque eu vejo tarde T3GD EG, eu não sou tão sad, porque eu vejo tarde T3GD EG, eu não sou tão sad, porque eu vejo tarde T3GD EG, eu não sou tão sad, porque eu vejo tarde T3GD EG, eu não sou tão sad, porque eu vejo tarde Ei, eu não sei se cê já percebeu Já tô com o óculos do botão tunis Olha a regra nem meu Tá mal ocupado cê não viu Faz um like e você nem me botar Então... Já pega esse óculos do like Pede... Eu não sou tão sede Porque eu vejo tag Então... Já pega esse óculos do like Eu posto vídeo quase todo dia Eles sempre enclamam um pouco de alenquica Talvez um pouco de entropia Mas ainda assiste porque vale a pena pra você TchMix O Original Ed TchMix Eu não sou tão sede Porque eu vejo tag Eu não te conheci quando era pequeno Tio fazia o dia inteiro O adulto não canto falar E eu não pensei quase em me acabar Seguindo lembra do rua Minhas memórias sempre foram boas Tem que a vontade e me intervergonha Se não eu não te faz a vida boa TchMix Eu não sou tão sede Porque vejo tag Eu não sei se você já percebeu Já tô com óculos do botão do Ninho Olha a rede nem meu Tá mal ocupado, cê não viu Mas não dê like e você nem me botar Então já pega esse óculos do laio Pede, tê, 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 tê Eu não sou tão sede Porque eu vejo o tag Então já pega esse óculos do laio Então posta vídeo quase todo dia E sempre entra no copo de alergia Talvez um copo de entropia Mas ainda assiste porque vale e vai dar atenção pra mim Tchmx O original Ed, tê, 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 tê Eu não sou tão sede Porque eu vejo o tag Que conheci quando eu era pequeno Que eu fazia o dia inteiro A tal util saiba no canto ou falar Que eu não pensei fácil em mim acabar Sei que tô lembra num rumo Minhas memórias sempre foram boas Então faz a vida vergonha Será deixa o palco T3, tê, 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 tê Eu não sou tão sede Porque eu vejo o tag Ei, não sei se cê já percebeu Já tô com óculos do botão do Ninho Faz a reveninha, meu Tá mal ocupado, cê não viu Mas não dê like e você nem me botar Então já pega esse óculos do la... E aí E aí E aí E aí E aí Eu não sou tão sad Porque eu vejo tag Então já pega esse óculos do la... E aí E aí E aí Eu posto vídeo quase todo dia E sempre encalhando um copo de alenquia Talvez um copo de entropia Mas ainda assiste porque vale a pena Mas não vai me fazer DJ Demicks Original Ed D3DD Ed Eu não sou tão sad Porque eu vejo tag Eu te conheci quando era pequeno Eu te avalquei o dia inteiro Eu até ouvei o meu canto e falar E eu não pensei quase me ia acabar Seguindo lembrando o Voa Minhas memórias até me foram boas Então eu vou trazer mergues da vergonha Se não desiste, eu faço a vida boa D3DD Ed Eu não sou tão sad Porque eu vejo tag Ei, eu não sei se cê já percebeu Já to com o óculos do botão do ninho Olha a rede nem meu Tá mal com o pato, cê não viu É o melhor dê like e você nem me botar Então já pega esse óculos do lai Pede, tê, 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 tê Eu não sou tão sad, porque eu não sou de tag Então já pega esse óculos do lai Então posto vídeo quase todo dia Eu sempre me treino um copo de alenquia Talvez um copo de alenquia Mas ainda existe porque vale a pena da papel TJ to niggas, original Ed, tê, tê treze dede, Ed Eu não sou tão sad, porque eu vejo tag Eu te conheci quando era pequena Te Stephanie o dia inteiro, eu até o béton não ponto falar Eu não pensei quase em me acabar Sei que tô lembrando rua, minhas memórias sempre foram boas De產as genção taxeательas da vergonha Se não deve sair da vida pra�� Dê, tê, 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 tê Eu não sou tão sad, porque eu vejo tag E aí eu não sei se cê já percebeu Já tô com óculos do mundo do túnel Olha a regra nem é meu Tá ocupado cê não viu Me dá um like e você nem me botar Então já pega esse óculos do la... E aí eu tá... E aí eu não sou tão ced Por que vejo tag? Então já pega esse óculos do la... E aí eu posto vídeo quase todo dia Ele sempre me ganha um pouco de alegria Talvez um pouco de entropia Mas ainda assiste porque vale a pena a sua parede T.J.G.Mix, o original Ed, T3DD, Ed Eu não sou tão ced Por que vejo tag? Eu te conheci quando era pequena Que eu fazia o dia inteiro A tal vez do meu contrapalagem Eu enlouqueci quase me acabaram Sei que tô lembrando voar Minhas memórias até me foram boas Então faz o merda da vergonha Senão eu te faço a vida boa T.J.G.D. Ed Eu não sou tão ced Por que vejo tag? E aí eu não sei se cê já percebeu Já tô com óculos do botão tunic Faz a regra nem meu Tá ocupado cê não viu Me dá um like e você nem me botar Então já pega esse óculos do la... E aí eu tô... Ed, T3DD, Ed Eu não sou tão ced Por que vejo tag? Eu te conheci quando era pequena T.J.M.I.D. T.J.M.I.D. O.I.D. 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 E aí eu não sei se cê já percebeu Já tô com óculos do botão tunic Faz a regra nem meu Tá ocupado cê não viu Me dá um like e você nem me botar Então já pega esse óculos do la... Ed, T3DD, Ed Eu não sou tão ced Por que vejo tag? Eu não te conheci quando era pequena Então já pega esse óculos do la... Então já pega esse óculos do la... Posta vídeo quase todo dia E sempre me lembra um pouco de galerinha Talvez um pouco de antropia Mas ainda assiste porque vale a pera da banha T.J.T. Mix O.I.D. 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 Ed, T3DD, Ed, eu não sou tão zague, porque vejo tag Então, já pega esse óculos do lar Posto vídeo quase todo dia, sempre encalhando um copo de alegria Talvez um copo de entropia, mas ainda assiste porque vale a pena, papai T3DD, Ed, T3DD, Ed, eu não sou tão zague, porque vejo tag Não te conheci quando eu era pequeno, que eu fazia o dia inteiro, até o bairro na ponta E eu não pensei fácil em me acabar, sei que tô lembrando voar, minhas memórias até me foram boas Então não faz o medo da vergonha, se não desiste, eu faço a vida boa T3DD, Ed, eu não sou tão zague, porque vejo tag Então, não sei se cê já percebeu, já tô com óculos do mundo, tudo nem foge a rede nem meu Tá mal com o pato, cê não viu, melhor dar like e você nem me botar Então, já pega esse óculos do lar Ed, T3DD, Ed, eu não sou tão zague, porque vejo tag Então, já pega esse óculos do lar Eu posto vídeo quase todo dia, eles sempre encalhando um copo de alegria Talvez um copo de entropia, mas ainda assiste porque vale a pena, papai T3DD, Ed, T3DD, Ed, eu não sou tão zague, porque vejo tag Eu não sei se cê já percebeu, já tô com óculos do mundo, tudo nem foge a rede nem meu Tá mal com o pato, cê não viu, melhor dar like e você nem me botar Então, já pega esse óculos do lar Ed, T3DD, Ed, eu não sou tão zague, porque vejo tag Então, já pega esse óculos do lar Então, já pega esse óculos do lar Eu posto vídeo quase todo dia, eles sempre encalhando um copo de alegria Talvez um copo de entropia, mas ainda assiste porque vale a pena, papai T3DD, Ed, T3DD, Ed, eu não sou tão zague, porque vejo tag Eu não sei se cê já percebeu, já tô com óculos do lar Eu não sei se cê já percebeu, já tô com óculos do mundo, tudo nem foge a rede nem meu Tá mal com o pato, cê não viu, melhor dar like e você nem me botar Então, já pega esse óculos do lar Ed, T3DD, Ed, eu não sou tão zague, porque vejo tag Então, já pega esse óculos do lar Eu posto vídeo quase todo dia, eles sempre encalhando um copo de alegria Talvez um copo de entropia, mas ainda assiste porque vale a pena, papai T3DD, Ed, T3DD, Ed, eu não sou tão zague, porque vejo tag T3DD, Ed, eu não sou tão zague, porque vejo tag Se, t3DD, ed, eu não sou tão zague, porque vejo tag E não sei se cê já percebeu, já tô com óculos do mundo, tudo nem foge a rede nem meu Tá mal com o pato, cê não viu, melhor dar like e você nem me botar Todo dia,�hão, liga, 보�ts lá Ed, T3DD, Ed, eu não sou tão ceg, porque vejo o tag Então já pega esse óculos do live Posta vídeo quase todo dia, ele sempre entra no palco de alenquia Talvez um palco de entropia, mas ainda assiste o Pokémon e a pera da palha T3DD, Ed, T3DD, Ed, eu não sou tão ceg, porque vejo o tag Eu não te conheci quando era pequeno, te eu fazia o dia inteiro A tal vez eu não canto falar, eu não pensei fácil em me acabar Sei que tô lembrando roa, minhas memórias sempre foram boas Então eu não acredito a vergonha, se não derrubou o chupas, a vida pede T3DD, Ed, eu não sou tão ceg, porque vejo o tag Então já pega esse óculos do live Ed, T3DD, Ed, eu não sou tão ceg, porque vejo o tag Então já pega esse óculos do live Posta vídeo quase todo dia, ele sempre entra no palco de alenquia Talvez um palco de entropia, mas ainda assiste o Pokémon e a pera da palha T3DD, Ed, T3DD, Ed, eu não sou tão ceg, porque vejo o tag Eu não te conheci quando era pequeno, te eu fazia o dia inteiro A tal vez eu não canto falar, eu não pensei fácil em me acabar Sei que tô lembrando roa, minhas memórias sempre foram boas Então eu não acredito a vergonha, se não derrubou o chupas, a vida pede T3DD, Ed, eu não sou tão ceg, porque vejo o tag Então já pega esse óculos do live Então já pega esse óculos do live Posta vídeo quase todo dia, ele sempre entra no palco de alenquia Talvez um palco de entropia, mas ainda assiste o Pokémon e a pera da palha T3DD, Ed, T3DD, Ed, eu não sou tão ceg, porque vejo o tag Eu não te conheci quando era pequeno, te eu fazia o dia inteiro A tal vez eu não canto falar, eu não pensei fácil em me acabar Sei que tô lembrando roa, minhas memórias sempre foram boas Tenho vontade de me avisar vergonha, se não derrubou o chupas, a vida pede T3DD, Ed, eu não sou tão ceg, porque vejo o tag Eu não sei se você já percebeu, já tô com o óculos do mundo, tudo ninho Olha a regra nem me, eu tava ocupado, cê não viu Melhor um like e você nem me botar Então já pega esse óculos do live T3DD, Ed, eu não sou tão ceg, porque vejo o tag Eu não te conheci quando era pequeno, te eu fazia o dia inteiro A tal vez eu não canto falar, eu não pensei fácil em me acabar E eu não sei se você já percebeu, já tô com o óculos do live Então já pega esse óculos do live Então já pega esse óculos do live Eu não posto vídeo quase todo dia, ele sempre me traz um pouco de ralentia Talvez um pouco de entropia, mas ainda assiste porque vale a pena a palha T3DD, Ed, T3DD, Ed, eu não sou tão ceg, porque vejo o tag Eu não sei se você já percebeu, já tô com o óculos do vinho Olha a regra nem me, eu não sei se você não viu Então já pega esse óculos do live E eu não sei se você já percebeu, já tô com o óculos do vinho Olha a regra nem me, eu tava ocupado, cê não viu Eu tô com o óculos do like e você nem me botar Então já pega esse óculos do live T3DD, Ed, eu não sou tão ceg, porque vejo o tag Ed, T3DD, Ed, eu não sou tão ceg, porque vejo o tag Então já pega esse óculos do live Eu não posto vídeo quase todo dia, ele sempre me traz um pouco de ralentia Talvez um pouco de entropia, mas ainda assiste porque vale a pena a palha T3DD, Ed, T3DD, Ed, eu não sou tão ceg, porque vejo o tag Eu não pensei quase me acabar, sei que tô lembrando roa Minhas memórias até me foram boas Têm que vão prazer me dar vergonha, senão nem o chupa sabe ir na pôa T3DD, Ed, eu não sou tão ceg, porque vejo o tag Ei, eu não sei se você já percebeu, já tô com o óculos do vinho Olha a regra nem me, eu tava ocupado, cê não viu É o melhor não ter like e você nem me botar Então já pega esse óculos do live E eu não sei se você já percebeu, já tô com o óculos do vinho E eu não tô com o óculos do live Ed, T3DD, Ed, eu não sou tão ceg, porque vejo o tag Então já pega esse óculos do live Um posto vídeo quase todo dia, ele sempre entra no pouco de alergia Talvez um pouco de entropia, mas ainda assiste porque vale a pena a palha T3DD, Ed, eu não sou tão ceg, porque vejo o tag E eu não sei se você já percebeu, já tô com o óculos do vinho E eu não sei se você já percebeu, já tô com o óculos do vinho Ed, T3DD, Ed, eu não sou tão ceg, porque vejo o tag Então já pega esse óculos do live Um posto vídeo quase todo dia, ele sempre entra no pouco de alergia Talvez um pouco de entropia, mas ainda assiste porque vale a pena a palha T3DD, Ed, doہ T3DD, um byD, é bem Padre, T3DD, ed Eu não sou tão ceg, porque vejo o tag Não te conheci quando era pequeno Te atrapa de um dia inteiro, um alto alto, não canta falar E eu não pensei quase me acabar Sei que tô lembrando no voa Minhas memórias sempre foram boas Tenho vontade de me agitar vergonha Se não deixa eu passar bem na pede T3GD, Ed Eu não sou tão sad Porque eu vejo o tag Ei, não sei se tu já percebeu Já tô com um álcool, com os dobro do clínico Olha a rede nem é meu Tá mal com o pato, cê não viu É o melhor do like, você nem me botou Então, já pega esse álcool, tô de dolar Ed, T3GD, Ed Eu não sou tão sad Porque eu vejo o tag Então, já pega esse álcool, tô de dolar Então, já pega esse óculos dolar Eu posto vídeo quase todo dia E sempre me trago um pouco de alenquia Talvez um pouco de entropia Mas ainda assiste porque vale a pena a paparinha T3GD, Ed T3GD, Ed Eu não sou tão sad Porque eu vejo o tag Eu te conheci quando eu era pequena Te avancei o dia inteiro Até o bairro no quanto eu falo E eu não pensei fácil me acabar Sei que tô lembrando voar Minhas memórias até me foram boas Tem que ter vontade de me avisar vergonha Se não, deixa eu passar bem na praia T3GD, Ed Eu não sou tão sad Porque eu vejo o tag Eu não sei o que você já percebeu Já tô com o álcool, com os do rosto, tudo ninho Olha a rede nem é meu Tá mal com o pato, cê não viu É o melhor do like, você nem me botou Então, já pega esse óculos dolar Ed, T3GD, Ed Eu não sou tão sad Porque eu vejo o tag Então, já pega esse óculos dolar Eu não posto vídeo quase todo dia Ele sempre me ganha um pouco de alegria Talvez um pouco de entropia Mas ainda existe porque vale a pena Essa é a base T3GD, Ed O tradicional Ed, T3GD, Ed Eu não sou tão sad Porque eu vejo o tag Te conheci quando eu era pequena Tio avanço o dia inteiro A tal vez eu não canto falar E eu não pensei fácil me acabar Sei que tô lembrando voar Minhas memórias até me foram boas Tem que ter vontade de me avisar vergonha Se não, deixa eu passar bem na praia T3GD, Ed Eu não sou tão sad Porque vejo tag Ei, eu não sei o que você já percebeu Já tô com óculos do mundo, tudo nem foge a regra nem meu Tá ocupado, cê não viu É melhor um like, você nem me botar Então já pega esse óculos do like Tag, T3GD, tag Eu não sou tão sad Porque vejo tag Então já pega esse óculos do like Posto vídeo quase todo dia Você sempre me clarei um pouco de ralentinha Talvez um pouco de entropia Mas ainda assiste porque vale a pena a tua patina T3GD, tag O original T3GD, tag Eu não sou tão sad Porque vejo tag Não te conheci quando era pequeno Te avante o dia inteiro A tal vez eu não canto falar E eu não pensei quase me acabando Sei que tô lembrando rua Minhas memórias sempre foram boas Então não faz o med da vergonha Se não deixa eu passar bem na média T3GD, tag Eu não sou tão sad Porque vejo tag E eu não sei se você já percebeu Já tô com óculos do outro Nem foge a regra nem meu Tá mal ocupado se eu não viu Mas não tem like e você nem me botar Então já pega esse óculos do like Tag, T3GD, tag Eu não sou tão sad Porque vejo tag Então já pega esse óculos do like 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 Então posta vídeo quase todo dia Mas sempre me traz um copo de alegria Talvez um copo de entropia Mas ainda assiste porque vale a pena pra mim TJGNX, o original Ed, T3DD, Ed Eu não sou tão ceg Porque vejo tarde Eu não te conheci quando era pequena Tinha fazia o dia inteiro O Adalberto não tentou falar E eu não pensei quase me acabando Sei que tô lembrando rua Minhas memórias sempre foram boas Dei que eu não faz o medo da vergonha Se não eu te faço a vida boa T3DD, Ed Eu não sou tão ceg Porque vejo tarde Então, já pega esse óculos do lado Ed, T3DD, Ed Eu não sou tão ceg Porque vejo tarde Então, já pega esse óculos do lado Então, posta vídeo quase todo dia E sempre me lembra um copo de alergia Talvez um copo de entropia Mas ainda assiste porque vale a pena Tinha fazia o dia inteiro TJGNX, o original Ed, T3DD, Ed Eu não sou tão ceg Porque vejo tarde Eu não te conheci quando era pequena Tinha fazia o dia inteiro O Adalberto não tentou falar E eu não pensei quase me acabando Sei que tô lembrando rua Minhas memórias sempre foram boas Dei que eu não faz o medo da vergonha Senão, deixa eu passar bem na pô T3DD, Ed Eu não sou tão ceg Porque vejo tarde Ei, eu não sei se você já percebeu Já tô com óculos do mundo Tinha fazia nem nem meu Tá ocupado, cê não viu Mas não tem like e você nem me botar Então, já pega esse óculos do live Ed, T3DD, Ed Eu não sou tão ceg Porque vejo tarde Então, já pega esse óculos do live Posto vídeo quase todo dia E sempre encolendo um copo de alentia Talvez um copo de entropia Mas ainda assiste porque vale a pena Tinha fazia o dia inteiro TJGNX, o original Ed, T3DD, Ed Eu não sou tão ceg Porque vejo tarde Te conheci quando era pequena Tinha fazia o dia inteiro O Adalberto não canto falar E eu não pensei quase em me acabar Sei que tô lembrando rua Minhas memórias sempre foram boas Dei que eu não faz o medo da vergonha Senão, deixa eu passar bem na pô Ed, T3DD, Ed Eu não sou tão ceg Porque vejo tarde Ei, eu não sei se você já percebeu Já tô com óculos do mundo Tô com ninguém Olha a rede nem meu Tá ocupado, cê não viu Melhor não dê like e você nem me botei Então, já pega esse óculos do Lai Ed, T3DD, Ed Eu não sou tão ceg Porque vejo tarde Então, já pega esse óculos do Lai Posta vídeo quase todo dia Ele sempre encalhando um copo de alentia Talvez um copo de entropia Mas ainda assiste porque vale a pena Tch 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 Porque vejo tarde Tch Que conheça quando era pequena Ê Tch Tch Eu não sei se você já percebeu Já tô com óculos do mundo Tch Tá ocupado se eu não viu Melhor dê like e você nem me botar Então já pega esse óculos do lar Tag Eu não sou tão sad Eu não sou tão sad Então já pega esse óculos do lar Eu posto vídeo quase todo dia Eles sempre enclamam um pouco de alenquia Talvez um pouco de entropia Mas ainda assiste porque vale a pena pra mim T.J.D.Mix O original T.J.D.Mix Eu não sou tão sad Porque vejo sad Te conheci quando era pequena Tinha fazia o dia inteiro Era o batom no canto falar E eu não pensei quase me acabando Seguindo lembrando voar Minhas memórias sempre foram boas Então faz o medo da vergonha Se não deixa eu passar bem na pala T.J.D.Mix 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 Ei, não sei se você já percebeu, já to com o nó com os do botão do nenpo Faz a reveninha, meu, tá mal ocupado se você não viu É melhor dar like e você nem me botar Então já pega esse óculos do like T-T-T-G-T-E-G Eu não sou tão sad, porque vejo tag Então já pega esse óculos do like Eu posto vídeo quase todo dia Você sempre encalhando um pouco de alenquia Talvez um pouco de entropia Mas ainda assisto Pokémon e rapera TchDMX, o original Ed, T3DD, Ed Eu não sou tão sede Porque vejo tarde Te conheci quando era pequena Te ropa de um dia inteiro A tal vez eu não canto falar Me errou que se fazia me acabar Sei que tô lembrando voar Minhas memórias até me foram boas Então, tá de medita vergonha Se não, deixa eu passar bem na média T3DD, Ed Eu não sou tão sede Porque vejo tarde Então, já pega esse óculos do live Ed, T3DD, Ed Eu não sou tão sede Porque vejo tarde Então, já pega esse óculos do live Então, posta vídeo quase todo dia Me sempre encolhe um copo de alenquia Talvez um copo de entropia Mas ainda assiste porque vale a pena TchDMX, o original Ed, T3DD, Ed Eu não sou tão sede Porque vejo tarde Te conheci quando era pequena Te ropa de um dia inteiro A tal vez eu não canto falar Me errou que se fazia me acabar Sei que tô lembrando voar Minhas memórias até me foram boas Então, tá de medita vergonha Se não, deixa eu passar bem na média Ed, T3DD, Ed Eu não sou tão sede Porque vejo tarde Quem não sei se você já percebeu Já tô com óculos do outro ninguim Olha a regra nem meio Tá mal com o pato, cê não viu Melhor me dar um like e você nem me botar Então, já pega esse óculos do live Ed, T3DD, Ed Eu não sou tão sede Porque vejo tarde Então, já pega esse óculos do live Eu posto vídeo quase todo dia Eu sempre me treino um pouco de alegria Talvez um pouco de entropia Mas ainda assiste porque vale a pena a sua parede T3DD, Ed O original Ed, T3DD, Ed Eu não sou tão sede Porque vejo tarde Te conheci quando era pequena Te ropa de um dia inteiro Talvez um pouco de alegria Eu não pensei quase me acabar Sei que tô lembrando voar Minhas memórias sempre foram boas Então, vai do lado da vergonha Se não deixa eu passar bem na pula Ed, T3DD, Ed Eu não sou tão sede Porque vejo tarde Quem não sei se você já percebeu Já tô com óculos do outro ninguim Olha a regra nem meio Tá mal com o pato, cê não viu Melhor me dar um like e você nem me botar Então, já pega esse óculos do live Ed, T3DD, Ed Eu não sou tão sede Porque vejo tarde Então, já pega esse óculos do live Eu não posto vídeo quase todo dia Eu sempre me clarei um pouco de alegria Talvez um pouco de entropia Mas ainda assiste porque vale a pena a sua parede T3DD, Ed T3DD, Ed Eu não sou tão sede Porque vejo tarde T3DD, Ed Eu não sou tão sede Porque vejo tarde Então, já pega esse óculos do live Então, já pega esse óculos do live Então, já pega esse óculos do live Ed, T3DD, Ed Eu não sou tão sede Porque vejo tarde Então, já pega esse óculos do live Então, já pega esse óculos do live Eu não sou tão sad, porque eu vejo tag Eu não sei se tu já percebeu, já to com óculos do outro nem foge a rede nem meu Tá mal ocupado, cê não viu, é melhor dar like e você nem me botar Então, já pega esse óculos do like Tag, T3GD, eu não sou tão sad, porque eu vejo tag Então, já pega esse óculos do like Um posto vídeo quase todo dia, e sempre me treino um pouco de alegria Talvez um pouco de atropia, mas ainda assisto porque vale a pena a sua família TCHMX, o original Ed, T3GD, Ed, eu não sou tão sad, porque eu vejo tag Não te conheci quando era pequena, te papai com o dia inteiro A tal vez não não canta falar, dinheiro não pensei fácil e me acabaram Segui tô lembrando roa, minhas memórias até me foram boas Então tá de medo da vergonha, se não leio, te faço a vida média EG, T3GD, EG, eu não sou tão sad, porque eu vejo tag E não sei se você já percebeu, já tô com óculos do botão do Ninho, faz a rede nem é meu Tá mal com o pato, cê não viu, mas não tem like, você nem me botou Então, já pega esse óculos do live EG, T3GD, EG, eu não sou tão sad, porque eu vejo tag Então, já pega esse óculos do live Eu posto vídeo quase todo dia, percebeu em inglês, um pouco de alergia Talvez um pouco de entropia, mas ainda assiste porque vale a pena a sua parte EG, T3GD, EG, T3GD, EG, eu não sou tão sad, porque eu vejo tag Não te conheci quando era pequena, te avancei o dia inteiro, até o verso no ponto alto E eu não pensei quase me acabar, sei que tô lembrando rua, minhas memórias até me foram boas Então, não traz o medo da vergonha, se não deixa eu passar bem na média EG, T3GD, EG, eu não sou tão sad, porque eu vejo tag EG, T3GD, EG, eu não sou tão sad, porque eu vejo tag Então, já pega esse óculos do live EG, T3GD, EG, eu não sou tão sad, porque eu vejo tag EG, T3GD, EG, T3GD, EG, T3GD, EG, eu não sou tão sad, porque eu vejo tag EG, T3GD, EG, T3GD, EG, eu não sou tão sad, porque eu vejo tag EG, T3GD, EG, eu não sou tão sad, porque eu vejo tag EG, T3G, T3GD, EG, eu não sou tão sad, porque eu vejo ag Assiste porque vale a pena, só pra mim T.J.T.M.I.X, o original Ed, T3DD, Ed Eu não sou tão sede Porque vejo tarde Te conheci quando era pequeno Te gavante o dia inteiro Era o batom no canto falar E eu não pensei quase me acabar Seguindo lembrando rua Minhas memórias sempre foram boas Então faz o medo da vergonha Se não lê o tipo, faz a vida pra lá T3DD, Ed Eu não sou tão sede Porque vejo tarde Então, já pega esse óculos do lado Pede, T3DD, Ed Eu não sou tão sede Porque vejo tarde Então, já pega esse óculos do lado Então, já pega esse óculos do lado Eu não posto vídeo quase todo dia E sempre enclando um popo de alegria Talvez um popo de entropia Mas ainda assiste porque vale a pena Pra fazer T3DD, Ed O original Ed, T3DD, Ed Eu não sou tão sede Porque vejo tarde Eu não sei se você já percebeu Já tô com óculos do mundo que nem foge a rede nem meu Tá ocupado, cê não viu Mas ainda não se você já percebeu Então, já pega esse óculos do lado Então, já pega esse óculos do lado Então, já pega esse óculos do lado Pede, T3DD, Ed Eu não sou tão sede Porque vejo tarde Então, já pega esse óculos do lado Eu não posto vídeo quase todo dia Eu sempre enclando um popo de alegria Talvez um popo de entropia Mas ainda assiste porque vale a pena Pra fazer T3DD Egg, eu não sou tão sede, porque vejo tarde Não te conheci quando era pequeno, te ropa de um dia inteiro A tal vez eu não canto falar, e eu não pensei quase me acabar Sei que tô lembrando voar, minhas memórias sempre foram boas Tentou vontade de meditar vergonha, senão deixa eu passar bem na pede T3DD Egg, eu não sou tão sede, porque vejo tarde Ei, não sei se cê já percebeu, já tô com óculos do botão do Ninho Faz a rede nem meu, tá ocupado se cê não viu Mas não dê like e você nem me botar Então já pega esse óculos do Lai Egg, T3DD Egg, eu não sou tão sede, porque vejo tarde Então já pega esse óculos do Lai Então posta vídeo quase todo dia, e sempre encalhando um copo de alenquia Talvez um copo de alenquia, mas ainda assiste porque vale a pena a papo de alenquia T3DD Egg, o original Egg, T3DD Egg, eu não sou tão sede, porque vejo tarde Não te conheci quando era pequeno, te ropa de um dia inteiro A tal vez eu não canto falar, e eu não pensei quase me acabar Sei que tô lembrando voar, minhas memórias sempre foram boas Então traz o medo da vergonha, senão deixa eu passar bem na pede T3DD Egg, eu não sou tão sede, porque vejo tarde Então tem um dança que cê já percebeu, já tô com álcooles do botão do ninho Olha a reveninha meu, tá ocupado se cê não viu Mas não dê like e você nem me botar Então já pega esse óculos do Lai Egg, T3DD Egg, eu não sou tão sede, porque vejo tarde Então já pega esse óculos do Lai Então já pega esse óculos do Lai Posto vídeo quase todo dia, nem sempre me traz um papo de alenquia Talvez um papo de entropia, mas ainda assiste porque vale a pena a paparinha T3DD Egg, o original Egg, T3DD Egg, eu não sou tão sede, porque vejo tarde Não te conheci quando era pequeno, te ropa de um dia inteiro Eu não sei se você já percebeu, já tô com álcooles do botão do ninho Olha a reveninha meu, tá ocupado se cê não viu Mas não dê like e você nem me botar Então já pega esse óculos do Lai Egg, T3DD Egg, eu não sou tão sede, porque vejo tarde Porque vejo tarde Então já pega esse óculos do Lai Posto vídeo quase todo dia, nem sempre me traz um papo de alenquia Talvez um papo de entropia, mas ainda assiste porque vale a pena a paparinha T3DD Egg, T3DD Egg, eu não sou tão sede, porque vejo tarde Não te conheci quando era pequeno Não te conheci quando era pequeno, te ropa de um dia inteiro Eu não sei se você já percebeu, já tô com álcooles do botão do ninho Olha a reveninha meu, tá ocupado se cê não viu Mas não dê like e você nem me botar Então já pega esse óculos do Lai Egg, T3DD Egg, eu não sou tão sede, porque vejo tarde Então já pega esse óculos do Lai Eu posto vídeo quase todo dia, nem sempre me traz um papo de alenquia Talvez um papo de entropia, mas ainda assiste porque vale a pena a paparinha T3DD Egg, T3DD Egg, T3DD Egg, T3DD Egg, eu não sou tão sede, porque vejo tarde Não te conheci quando era pequeno, te ropa de um dia inteiro E eu não sei se você já percebeu, já tô com álcooles do botão do ninho Olha a reveninha meu, tá ocupado se cê não viu Mas não dê like e você nem me botar Então já pega esse óculos do Lai Então já pega esse óculos do Lai T3DD Egg, T3DD Egg, eu não sou tão sede, porque vejo tarde T3DD Egg, T3DD Egg, eu não sou tão sede, porque vejo tarde Então já pega esse óculos do Lai Eu posto vídeo quase todo dia, nem sempre me traz um papo de alenquia Talvez um papo de entropia, mas ainda assiste porque vale a pena a paparinha T3DD Egg, T3DD Egg, eu não sou tão sede, porque vejo tarde Eu não sei se você já percebeu, já tô com álcooles do botão do Ninho T4DD Egg, T3DD Egg, já tô com álcooles do botão do Ninho Tá ocupado se cê não viu, mas não dê like e você nem me botar Eu posto vídeo quase todo dia, talvez me faça um papo de alman T3DD Egg, T3DD Egg, eu não sou tão sede, porque vejo tarde T3DD Egg, T3DD Egg, eu não sou tão sede, porque vejo tarde Eu não sei se você já percebeu, já tô com álcooles do botão do Ninho Olha a reveninha meu, tá ocupado se cê não viu Então já pega esse óculos do Lai EG, T3DD, EG, eu não sou tão ceg, porque vejo tag Então já pega esse óculos do lar Posto vídeo quase todo dia, e sempre enganando um pouco de alenquia Talvez um pouco de entropia, mas ainda assisto porque vale a pena do aparelho T3DD, EG, T3DD, EG, eu não sou tão ceg, porque vejo tag Eu não te conheci quando eu era pequeno, que eu fazia o dia inteiro A tal vez eu não canto falar, e eu não pensei quase me acabar Sei que tô lembrando roa, minhas memórias até me foram boas Então faz o grande da vergonha, se não deixa eu passar bem na pede T3DD, EG, eu não sou tão ceg, porque vejo tag Então, eu não sei se tu já percebeu, já tô com óculos do mundo que nem me falha Tem nem meu, tá ocupado, cê não viu, mas não tem like, você nem me botar Então, já pega esse óculos do lar EG, T3DD, EG, eu não sou tão ceg, porque vejo tag Então, já pega esse óculos do lar Eu posto vídeo quase todo dia, sempre me trago um pouco de alenquia Talvez um pouco de entropia, mas ainda assisto porque vale a pena do aparelho T3DD, EG, T3DD, EG, eu não sou tão ceg, porque vejo tag E eu não sei se tu já percebeu, já tô com óculos do mundo que nem me falha T3DD, EG, T3DD, EG, eu não sou tão ceg, porque vejo tag Então, já pega esse óculos do lar Eu posto vídeo quase todo dia, sempre me trago um pouco de alenquia Talvez um pouco de entropia, mas ainda assisto porque vale a pena do aparelho T3DD, EG, T3DD, EG, T3DD, EG, eu não sou tão ceg, porque vejo tag E eu não sei se tu já percebeu, já tô com óculos do mundo que nem me falha T3DD, EG, T3DD, EG, T3DD, EG, eu não sou tão ceg, porque vejo tag Então, já pega esse óculos do lar Então, já pega esse óculos do lar Então, já pega esse óculos do lar Eu posto vídeo quase todo dia, sempre me trago um pouco de alenquia Talvez um pouco de entropia, mas ainda assisto porque vale a pena do aparelho T3DD, EG, T3DD, EG, T3DD, EG, T3DD, EG, eu não sou tão ceg, porque vejo tag Não te conheci quando era pequeno Tivei o vazio o dia inteiro A tal vez eu não tento falar E eu não pensei quase me acabar Sei que tô lembrando voar Minhas memórias até que foram boas Então faz o medo da vergonha Se não deixa eu passar bem na praia T3GBAD Eu não tô tão sad Porque eu vejo tarde Ei, eu não sei se cê já percebeu Já tô com um álcool com os dois do cunic Olha a regra nem meu Tá mal ocupado, cê não viu Mas não dei like e você nem me botar Então... Já pega esse álcool dos dolar Ed, T3GBAD Eu não sou tão sad Porque eu vejo tarde Então... Já pega esse óculos dolar Eu posto vídeo quase todo dia Eles sempre me trazem um papo de alenquia Talvez um papo de entropia Mas ainda assisto porque vale a pena pra bater T3GBAD O original Ed, T3GBAD Eu não sou tão sad Porque eu vejo tarde Eu não te conheci quando eu era pequeno Te ia fazer o dia inteiro Eu até alberto não canto falar E eu não pensei quase em me acabar Sei que tô lembrando rua Minhas memórias até me foram boas Tem tanta vontade na vida da vergonha Se não deixa eu passar bem na praia T3GBAD Eu não sou tão sad Eu não sou tão sad Eu não sou tão sad Porque eu vejo tarde Talvez um papo de alenquia Eu não sei se você já percebeu Eu não sei se você já percebeu Já tô com um álcool Eu não sou tão sad Porque eu vejo tarde Então... Já pega esse óculos dolar Um posto vídeo quase todo dia Eu sempre me lembrei num papo de alenquia Talvez um papo de alenquia Talvez um papo de alenquia Mas ainda assiste porque vale a pena a sua parceira TJ. Brinks O original Ed, T3GBAD Eu não sou tão sad Eu não sou tão sad Eu não sou tão sad Eu te conheci quando eu era pequena Te vou fazer o dia inteiro A tal vez não canto falar E eu não pensei quase em me acabar Sei que tô lembrando rua Minhas memórias sempre foram boas Tem vontade de me agitar vergonha Se não deixa eu passar bem na pede T3GD EG Eu não sou tão sad Porque eu vejo tag Ei, não sei se você já percebeu Já tô com roupas do mundo, tudo ninho Olha assim, menino Tá mal com o pato, cê não viu É melhor dar like e você nem me botar Então já pega esse rock, eu tô doido lá E eu não EG T3GD EG Eu não sou tão sad Porque eu vejo tag Então já pega esse óculos do lado Eu posto vídeo quase todo dia Eu sempre me trago um pouco de alenquia Talvez um pouco de entropia Mas ainda assiste porque vale a pena acompanhar T3GD EG Eu não sou tão sad Porque eu vejo tag Eu te conheci quando eu era pequena Te avancei o dia inteiro Até o bairro no canto falo E eu não pensei fácil me acabar Sei que tô lembrando voar Minhas memórias até me foram boas Tenho vontade de me avisar vergonha Se não eu te faço a vida, pede T3GD EG Eu não sou tão sad Porque eu vejo tag E eu não sei se você já percebeu Já tô com roupas do mundo, tudo ninho Olha assim, menino Tá mal com o pato, cê não viu É melhor dar like e você nem me botar Então já pega esse rock, eu tô doido lá E eu E eu EG T3GD EG Eu não sou tão sad Porque eu vejo tag Então já pega esse óculos do lar Eu posto vídeo quase todo dia Eles sempre enclenam um pouco de alegria Talvez um pouco de entropia Já faz oi Mas não sei se você já개를 Silênciona T3GD EG Até a próxima Sistema Um abraço Tchau, tchau.